Fala, galerinha, eu sou o Norberto, aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e, primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo. Segundamente, eu vim trazer o unboxing de uma caixinha da TAG, que é a caixinha de dezembro de 2021. Fazia algum tempo que eu assinava a TAG, inéditos, e eu deixei de assinar por um tempo também, porque, né, enfim, questões de emprego e tudo mais. E daí, depois de seis meses, eu acho que eu voltei a assinar, que foi dezembro e chegou a caixinha agora. Hoje, na verdade, é dia vinte e oito de dezembro, quando essa caixinha chegou, mas aí eu não vou postar mais nenhum vídeo esse ano, então tá saindo em dois mil e vinte e dois esse vídeo, muito provavelmente. E vamos lá, essa aqui é a caixinha que tem escrito sua experiência literária começa agora, as laterais, ela é toda bonitinha, com QR Code, não sei o quê. Vamos embora, já abri aqui pra gente adiantar o processo. Hum, ai, que massa. Já o brinde é como um brinde que já veio anteriormente, só que eu acho que já veio numa das primeiras caixinhas da TAG. Uma case pra Kindle, que dá pra colocar livro também. Eu acho que já veio numa das caixinhas da TAG, e veio junto com, se a casa oito falasse também, uma carteirinha que é num material parecido. E veio mais alguma coisa aqui, que eu não sei o que é ainda. Menino, parou! Pare agora, eu sempre quis. Sempre quis na minha vida ter uma luz. Peraí, como é que a gente bota? Vou pegar um livro aqui qualquer. Menino, luz de cabeceira. De cabeceira não, né? Luz de livro mesmo. Bota no livro, e eu deixa eu botar direito pra não cair em nada. E acende a luz, será que tá prestando? Como é que acende? É, aparentemente tá sem pilha. E eu errei sem funcionar. Eu vim fazer o teste, não prestou. Peraí, como é que a gente faz agora? Acabei de derrubar uma peça, acho que quebrei. Gente, eu derrubei o interruptor. Derrubei a pecinha do interruptor. O que é que tá rolando, meu pai? Que vai ser móvel assim. Já comecei. Caiu de novo. Meu Deus, vai ser 50 minutos só, tentando pegar essa peça. Que agora caiu num canto que eu não sei onde foi. Eu não tô enxergando aqui. Eu espero que eu não passe por cima em queda. Achei. Vamos lá, mais uma vez. Vou encaixar. Deu uma leve acendida aqui. Tadá! É, presta mais. Ah, pronto. Agora sim, tem que danar pra cima. Agora eu prestou, ó. Hum, no livrinho. De noite. Só lendo as palavras no escuro. Não quebrei. E vamos para o que interessa. Que tem mais uma coisa aqui antes. Um planner. Vozes plurais 2022. Eu amo esses planners, agendas. Que tem ilustrações bonitas. E por dentro, ele é no mesmo padrão do que foi do 2020 ou foi 2021. Acho que era 2021. Que é simples. Dessa maneira, por dentro. Tem os dias. E você coloca a data de acordo com a semana que você quiser. E aqui embaixo tem espaço pra colocar, sei lá, prioridades, né? Prioridades, anotações e leituras. Só que esse aqui, ele aborda questões de diversidade, questões de inclusão, né? Fala sobre diversidade geográfica, fala sobre diversidade racial, diversidade PCD, diversidade indígena, diversidade lésbica, diversidade bissexual, diversidade gay. Tem vários tipos de páginas, contextos, né? E eu falei, falei, falei e não mostrei quase nada. Ilustrações desse tipo aqui. Enfim, pra cada uma delas. Tá bem bonita a edição. Olha lá. E é isso. Vamos ver se 2022 eu vou começar a usar de verdade. Uma agendinha pra organizar minhas leituras. Vamos ver. Talvez sim, talvez não, né? Seja a vontade de Deus. Seja o que Deus quiser. Deus dizendo, não quero. E o livro, envolto numa jacket, como normalmente vem. Que massa! Vai ser lançado pela Verus 2022 agora. Eu tava com vontade, coloquei até na minha wishlist. Em inglês ainda, porque ainda não tinha a opção em português. Que é The Hanna Artist. A pintora de Hanna de Alka Joshi. Vamos ver se vai focar aqui. Vai sim. Tá vendo? E veio uma revistinha, como sempre vem também, com informações complementares sobre a obra e sobre a autora. Olha a capa, como é que tá. A pintora de Hanna, Alka Joshi. Vai ser publicada pela editora Verus. Cadê? Aqui. Ainda no primeiro semestre desse ano de 2022. Agora, a diagramação foi com Deus. Porque a letra começa aqui. Na primeira borda da página e termina lá no final. Um livro cheio de palavras. Os pobres não eram os únicos aprisionados por sua caixa. A pintora de Hanna. Eu gosto dessas capas que são conceituais, assim, sabe? Que é uma vibe lute pra entender, lute pra decifrar. E eu achei tudo pra mim. A tradução desse livro aqui é de Cecília Camargo Bartalotti. E a gramação Leandro Tavares. Ilustração da capa e miolo de Flávia Amaral. E é isso. Essa é a edição do mês de dezembro. Ou é do mês de janeiro? Na verdade, eu acho que é mês de janeiro, né? Porque é número 1. Eu tô falando o tempo todo em que é dezembro. Mas é a caixinha de janeiro, provavelmente. Porque tá escrito número 1. Normalmente, assim, o mês de número 1 é janeiro. Então é isso, né? E essas são as coisas que vieram. Mais o Aluizinha. Que tá nessa caixa eu não vou tirar pra não quebrar de novo. Provavelmente, provavelmente é assim. Não vou dizer provavelmente. Mas eu vou tentar continuar fazendo unboxings aqui. De acordo com as caixas que forem chegando. Pra quem quiser ver, né? Pra quem gosta de saber antes. Ou pra quem gosta de... Mesmo que não vai receber, saber qual livro. Saber... Porque aí dá pra ter uma noção, né? De quais os livros que vão ser lançados em breve. Porque os livros chegam na caixinha. Na tag, por exemplo. E são lançados dois meses depois pela editora. Aqui no Brasil. Então, fica aí ligado todo mundo. Porque em breve vem a pintora de Renan pra vocês lerem. Inclusive, eu tenho como uma meta desse ano. Já tentar, assim, ler assim que der. Os livros das caixinhas que eu vou assinando. Que vão chegando por aqui. E esse é um dos livros que eu tava querendo ler. Que eu tava muito curioso. Então, pode ser que eu já comece a ler hoje. Que não é 2022. Que não é janeiro. Que ainda é dia 22... 28 de... Com? Provavelmente eu vou deixar pra ler só depois. Mas aí, tudo bem também. Vai dar tudo certo. Amei. Amei o primeiro livro desse ano. E vem aí os próximos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto